E aí galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui. Eu tava esses dias aí, né mano, pensando no que fazer, no que gravar e trazer algumas coisas novas. E eu tive a brilhante ideia e a curiosidade de saber o que acontece se a gente pegar a bolinha, como vocês tão vendo aqui na mão do Franklin, e jogar dentro de um local restrito. Vocês tão ligados que tem locais aqui no GTA que se você entrar, polícia alertada, com uma prisão, a base, né, o forte, e se eu não me engano o laboratório, o Mane, são os lugares que são restritos. E galera, eu já fiz isso com NPC, eu tipo, peguei um NPC e com o mod aqui, eu fiz com que ele entrasse dentro da base militar com outros NPCs pra ver se os militares atacavam ele, né? Eles atacam a gente. Vamos saber se ele vai... o que vai acontecer com o Chop. Mano, eu vou jogar a bolinha aqui, ó, não sei se vocês tão ligados, mas dá pra você brincar com o Chop. Mano, eu tava vendo, eu gosto muito, já falei várias vezes, né, de platinar jogos, olha lá, vai lá buscar a bolinha. E eu tenho a platina do GTA no PlayStation 3, né, eu platinei o GTA no PlayStation 3, muita coisa pra fazer, medalha de ouro, os voos de facas, pegar o avião, passar entre os prédios, as rampas, provavelmente você deve ter rampado alguma vez e contou lá pra você lá um salto, você tem que fazer 50 daqueles, 50 cartas, 50 peças da... Cara, o GTA é muito grande, cara. Se você... Vou platinar, você vai fazer tudo, tudo e mais um pouco no jogo. E eu tava vendo que a porcentagem de alguns troféus no... um jogo tão vendido, né, mano? Lógico que tem outras plataformas, é um jogo tão vendido. E tem um troféu ali que a porcentagem é muito baixa, então é sinal que muita gente pegou o GTA, já foi pro online, ou simplesmente só fez as missões principais e mais nada. Mas enfim, já falei demais, eu vou ir lá pra base, ó, o Chop tá... Vou jogar mais uma vez a bolinha, vai. Ah, outra coisa também, provavelmente você deve ter jogado a bolinha numa rua, o carro atropelou o Chop. Se você jogar uma granada, ele vai correr atrás da granada, o bicho é doido, mano, o cachorro é doideira. Mas enfim, ó, tá trazendo aqui pra nós. Vamos pegar aqui a bolinha. Enfim, bora lá, galera, vamos lá na base militar pra ver se os militares vão atacar o Chop por conta... Espero que não, mano, sinceramente... É uma ideia, né, de jiriquinho, né, mano? Mas vamos ver, né, vamos ver. Entra! Entra! Aí! Chop, o Franklin que fecha a porta, mano. É estranho se o Chop fechasse, né? Bora lá, galera, vamos lá pra base. Ó, seguinte... Seguinte, ó, eu tô aqui na frente, o único local que tem como jogar a bolinha e ele entrar é por aqui, né? Pela grade seria impossível. Então a gente tá na frente, você tá ligado que só a gente se aproximar aqui, os caras já ficam bravos, né, mano? Agora eu não sei se eles... Se eu jogar a bolinha aqui, vai dar algum ruim. Olha lá, ó, o cara já tá me mandando embora, ó. O cara já tá me mandando embora. Beleza. Ó, vamos jogar a bolinha lá, vai. Vai. É uma bola de... Ih, caramba. Ué! Eu tô com estrela? Peraí, o que aconteceu? Peraí, 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 peraí. Ó, os carros viram, mano. Peraí, 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 peraí. Vamos tirar isso aqui, vamos tirar essa estrela aqui. Aí, para de atirar. O que aconteceu, mano? Eu joguei em cima, no teto. Não, eu tinha... Onde ele tá indo? Ih, caramba, ele foi atacar o cara. Olha lá, olha lá. Mano, atira... Peraí. Os caras vão atirar no cachorro, mano. Peraí, peraí. Volta aqui, tchau. Volta, volta, volta. Eu tô sem a bolinha agora, mano. Volta, tchau. Vem, 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 vem. Corre, corre. Mano, eu não sei o que aconteceu, velho. Eu joguei a bolinha, tipo, ali eu tô a polícia. Eu acho que eu tô sem o... Eu acho que eu tirei aquela parada que mostra as estrelas, mano. Mas como vocês viram ali, a sirene tocou, né? E... O... O... Não sei, o cara começou a atirar em mim, achei estranho. Ó, seguinte, eu vou pegar a bolinha de novo. E aí a gente joga e tira os caras dali. Porque aquele cara atrapalhou. Então a gente vai atirar todo mundo ali da frente. Aí se o Chop invadir a base, provavelmente vai alertar o... Se tiver algum problema, vai alertar o pessoal e... Eles vão vir pra cima dele. Mas você viu que ele atacou o cara que atirou em mim, né? Isso é normal. Quando alguém ataca você e você tá com o Chop, ele faz isso. Então bora testar novamente. Voltei aqui, galera. Já habilitei tudo. Habilitei mapa. Tava desabilitado. E se der alguma coisa em relação às estrelas, provavelmente vai aparecer. Então ó, eu vou usar essa câmera pra excluir esse cara aqui, ó. Beleza? Ele atrapalhou a gente. A gente vai deletar ele. E aí... Perfeito. Eu não vou me aproximar muito. Cadê o Chop? Tá aqui. Tá aqui. Então a gente vai jogar a bolinha ali, ó. Ó. Vai. Vai lá, Chop. Ih, caramba. Ele não vai. Ele não entra. Peraí. Eu vou pegar a bolinha de novo. Certo? E aí a gente... Arranca essa paradinha aqui, ó. Aí. Certo? Eu acho que ele não entra não, mano. Eu acho que ele não entra não. Vamos ver. Vai lá. Vai, 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 Chop. Olha lá, olha lá. Aí entrou. Mano. Vamos chegar um pouco mais perto, galera. Vou tentar jogar lá na frente. Vou tentar jogar lá na frente. Vai lá, cara. Ué? O que aconteceu? Eu acho que mais ali pra frente não funciona, mano. Olha onde a gente tá brincando com o cachorro, mano. Vou chegar bem aqui, bem aqui. Bem aqui. Aí. Vai lá, Chop. Pega lá. Ele não vai, mano. Ele não vai. Mas eu não entendi por que aquela hora ele foi. Não me entendi, mano. Ó. Vou jogar aqui. Aí, ó. Ele tá indo, ó. Pega. Ué? Ah, aqui, ó. Já... Mano, a polícia não chama atenção com o Chop. Ele chegou e... E até... Deixa eu tirar aqui a... Nível de procurada. Vamos esperar vir aqui os militares. Aí. Não, não. Ele vai atacar. Vai atacar. Olha lá. Olha lá. Como é que tá acontecendo? Volta aqui, cachorro. Onde ele tá indo? O que aconteceu, véi? Ele entrou lá pra dentro da base. Olha lá, ó. Eu tirei... Eu tirei o nível de procurado. O que aconteceu, mano? Volta aqui. Ele bugou, mano. Olha os caras aí, ó. Caraca. Então, galera, é o seguinte. Conclusão do nosso teste aí. Os policiais não... Não chamam atenção pelo Chop que tá entrando. Mas se você viu que... Se ele atacar alguns soldados, o cara atira nele, mano. Caramba. Virou filhinha indiana aqui. Se ele atacar alguns soldados, os caras atiram nele. E... Ele foi até... Você viu que só de passar essa linha aqui, ó. Já... Você já pega nível de procurado. Aqui eu desativei agora, ó. Não tá pegando porque eu desativei. Mas só de você passar ali essa linha... É... Já pega nível de procurado. Então, como o Chop, ele foi até... Passou ali daquela seta. Foi até no... Onde tá a risca amarela ali. Olha lá. Voltou comigo. Caraca, véi. Que coisa absurda. Ele foi até lá na frente. E agora voltou pra mim. Que loucura, cara. Bom, vamos fazer o último aqui, ó. Vou pegar a bolinha. Eu achei que ele tinha bugado. Ele tinha ido embora. Sabe quando você dispensa... O... O Chop? Ó. Você não pode... Não pode encostar muito, não. Vamos aproveitar. Ah, mano. Como tem os militares... É quando você atirasse neles, mano. Olha lá o cachorrinho. Vai pegar a bolinha? Ela tá indo lá pegar a bolinha. Mas ninguém atira nele, não. Ah, não. Ele foi... Mordeu o cara. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um teste. Quem sabe a gente faz... Outros. E é isso. Gostou? Clica no gostei. Compartilha. Até o próximo vídeo. E fui! Fui!